Fala galera Corinthians Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Eu tentei com Corinthians e pai de Hendrick entrega Timão na luta pelo atacante e revela motivo por não na base. Uma das maiores revelações do futebol por aqui em 2022 foi Hendrick, do Palmeiras. Após ganhar praticamente tudo, o garoto de apenas 16 anos subiu para o profissional e ajudou o arquirrival do Corinthians a se sagrar campeão brasileiro. Mas você, torcedor alvinegro, se surpreenderia em saber que o centroavante ficou muito próximo de jogar no Timão? O centroavante chegou a bater a porta do Corinthians quando ainda mais novo como revelou o pai Douglas. Eu tentei com Corinthians, São Paulo e Santos e não deu certo. Viemos para o Palmeiras. O Palmeiras deu moradia para a gente. Depois, fui trabalhar no CT da Barra Funda, trabalhava na limpeza. Muitas vezes eu limpei aquela sala que ele estava assinando o contrato, profissional, onde os jogadores davam entrevistas. Passa um filme, sabe? Contou. Enquanto a diretoria do Corinthians não aceitou o centroavante, o Palmeiras então contratou o pai do atacante para trabalhar como faxineiro no clube, o que possibilitou ao filho jogar na base. Hendrick ganhava cerca de 5 mil reais nas categorias juniores, porém viu seu salário voar para 80 mil reais em seu primeiro contrato profissional. Antes mesmo de subir para o profissional do Palmeiras, Hendrick mostrou muito respeito ao Corinthians na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em jogo na Neoquímica Arena, o centroavante fez o gol da vitória ao Viverde por 1 a 0 em chute de fora da área, porém não provocou os torcedores. Em entrevista pós-jogo, o próprio Hendrick se desculpou pela comemoração no gramado. Em São Paulo, existe uma proibição para a torcida visitante em clássicos que envolvem Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Também pelo desculpas à torcida do Corinthians, porque não tinha outro lugar para comemorar. Eu não quero desrespeitar ninguém, disse o atacante na época. E você torcedor alvinegro? O que achou da declaração de Hendrick? Deixe sua opinião nos comentários.